Muito obrigada, querido amigo conterrâneo Elmo Vaz, e eu quero passar a palavra à senhora Raquel Pontes, assessora da área de Planejamento e Gestão, que está representando o senhor Emerson Fernandes Daniel, diretor do Departamento de Obras Conta Seca, DENOX. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a senadora Lidice da Mata pela iniciativa de trazer para nós novamente essas discussões que parecem que não frutificam, mas que, sim, acontece muita coisa a partir desses encontros, porque se pensa que somos órgãos públicos que nos encontramos todos os dias, mas é impressionante como as informações que são dadas aqui para nós também é novidade, porque o grande problema dessa situação toda é a desarticulação institucional. É um ponto que precisa ser organizado, que é exatamente a questão que, desde o ano passado, o Ministério da Integração vem se debruçando. O Ministério da Integração Nacional chamou a todos nós e fez uma pergunta que, para a gente, parecia que estava brincando. Existe uma política nacional de convivência com a seca? Existe um órgão gestor ou uma estrutura de governo onde ela funcione como uma política de Estado, como existe hoje a de recursos hídricos que nós conhecemos, como existe a da saúde? Quer dizer que, para nós, é uma surpresa, porque nós vivemos discutindo isso há mais de 100 anos. Então, a sensação que nós temos é que todos nós fazemos algo para melhorar a região. No entanto, nós não nos encontramos e nem sabemos quem nos coordena. Então, eu acho que, como conversa inicial, é até bom que a gente... É bom a pessoa que fala por fim, porque já ouviu o que os outros falaram. Então, eu gosto, eu acho que a gente deve iniciar essa discussão a partir daí. A questão tecnológica, os braços científicos, os braços da pesquisa do Brasil naquela região, eles têm muita informação a dar. No entanto, as políticas públicas são setorializadas. Um grande exemplo disso hoje, se a gente perguntar para o governo quanto custou essa seca dos três anos, eu acho que ninguém sabe responder. Ninguém sabe dizer para a gente quanto custa uma seca para o semiárido e para o Brasil, porque isso é um problema brasileiro, não é um problema regional só. Essa definição é uma definição de 1913. Nós estamos falando da mesma coisa, tanto que seca está com circunflexo. A Rojata Lisboa foi o nosso primeiro diretor nacional, diretor geral. E ele trazia esse pensamento, que a seca é um fenômeno muito vasto de natureza, tanto física como econômica e social. O problema das secas é, portanto, um problema múltiplo. Por uma satisfação que a gente tem visto que o governo tem trabalhado, sim, como problema múltiplo. Todo mundo conhece o Denox, aliás, todo mundo falou do Denox um pouco aqui. Então, eu penso que o Denox, que já fez 104 anos, é uma instituição que tinha como foco a questão da integração nacional. Não só a acumulação de água, o viés da açudagem ou da irrigação, a questão tecnológica, mas a visão de quem criou o Denox, ele tinha um objetivo, era a integração nacional. Por quê? Porque no início da República, a região Nordeste era o lugar de grandes revoltas, de grandes revoluções. Quem se lembrar do livro de história do ensino primário, vai se lembrar de um conjunto de revoltas relativas a esse início de República. Não era um lugar pacificado. Então, a integração nacional era necessária. Abrir vias, mostrar, criar províncias, abrir estradas, dar condições de água. Claro que o ponto de partida das grandes secas, ela passou a fazer parte da nossa história como sendo uma ação do governo mais efetiva naqueles momentos, aqueles períodos onde a seca acontecia mais fortemente. Mas nós não temos só seca lá aí, nós temos eventos críticos, nós também temos enchentes, grandes enchentes. Segmentos de atuação. O Denox hoje trabalha com construção e operação de obras de infraestrutura hídrica, é um grande construtor de obras de engenharia do PAC, na área de infraestrutura hídrica, implantação e operação de projetos de irrigação pública. A arquicultura colabora também na realização de estudos de avaliação de oferta permanente da questão da oferta hídrica. Todos nós aqui falamos de uma questão que parece que semiárido é rural, semiárido não é urbano. Então, nós precisamos lembrar que a grande questão dessa nossa região é que nós temos grandes centros urbanos, que são demandantes de água e que não devolvem em serviço nenhum para o meio rural. Ou seja, há um desequilíbrio entre quem oferta e quem entrega e quem recebe algo dentro dessa região. Essa região, o litoral dela é uma área altamente habitada que não se ouve falar em seca. Por quê? Porque os grandes açudes construídos nesse período dos 100 anos conseguiram dar segurança hídrica às grandes regiões metropolitanas da região Nordeste. Esse projeto foi falado com todos nós aqui, a questão da tramitação do projeto de reestruturação. O Ministério da Integração, por conta de pressões relacionadas às questões das mudanças climáticas, que ele vem levando em consideração que o Brasil inteiro tem problemas sazonais de secas, não somente a região Nordeste. Então, essa questão, o Ministério foi uma bomba propulsora para o Ministério para que ele pudesse pensar que ele podia atender, sim, ao Rio Grande do Sul, às questões relacionadas à Santa Catarina, algumas questões localizadas até na região Norte. Então, essa é uma busca de um novo caminho para atender ao Brasil e não só à região semiárida. O semiárido brasileiro, ele ocupa 86% da região Nordeste e é a porção Norte de Minas Gerais. Ele é composto de pequenos e médios centros urbanos e é essa área que a gente costuma chamar de sertões. Uma população de 30 milhões de habitantes. Costuma-se dizer que é um dos semiáridos mais povoados do mundo. Quem já teve a oportunidade de visitar semiáridos ou áridos no mundo vê que a ocupação é muito escassa. A gente sente logo a ausência de uma população nesse miolo mais árido de todo o mundo. Em 2003 e 2005, o Ministério da Integração definiu os municípios que compõem o semiárido brasileiro. No ano de 2014, agora, no próximo ano, o Ministério irá reavaliar esses critérios. Eu acho que isso é um ponto importante a ser discutido aqui também, porque vários municípios são de borda, como é uma expressão geográfica, que eles e outros municípios foram criados e desmembrados. Então, há um problema de municípios vizinhos que não são contemplados com a relação da delimitação do semiárido, que contempla também questões como os fundos constitucionais, áreas do Banco do Nordeste, áreas da Sudene. Aqui eu quis resumir um pouco a questão do nosso histórico. Nós temos um problema de criação extensiva de bovinos, que era isso que limitava o trabalho da colônia do Império, com produtos de baixo valor agregado. O enfoque econômico dado ao problema pelo GTDN, Sudene, da década de 50. Na década de 60, houve um esforço de exceção dessa tecnologia da agricultura irrigada na região Nordeste. Então, na década de 60 a 2000, a gente considera como uma construção de grandes infraestruturas de reservação hídrica. Deixamos de fazer a Sudes de médio porte, a engenharia conseguiu avançar bastante para se construir barragens, grandes barragens de terra, grandes barragens em concreto compactado a rolo. A ciência trouxe isso e deu condições de se implantar essas infraestruturas. Nesse período, também estão contemplados os inícios dos projetos de São Francisco, dos estudos dos projetos. Em 2003, os programas sociais foram implantados fortemente no Brasil. O Seguro Safra, agora o Bolsa Estiagem, que atenuaram o problema no campo. Então, a gente não vê mais problemas como êxodo rural, ações, questões de imobilidade de população a partir do fenômeno das secas. E ações estruturantes que visam trazer segurança hídrica para a região. 2003 foi um marco do governo Lula que trouxe para nós a certeza de que o projeto São Francisco seria construído. Então, essa visão de trazer segurança hídrica a partir de uma fonte perene, isso foi uma visão muito forte e nova que norteou essa década. E a questão da escala maior para ações como perfurações de poços, armazenamento de água de chuva, são tecnologias que elas eram aplicadas em pequena escala. E em grande escala, hoje, ela pode fazer a diferença. Ela é a mesma tecnologia, só que modificou a escala de aplicação. Penso que, na área do denox, principalmente, eu levo em consideração a tilapicultura, o aporte de proteína animal, oriunda do cultivo nos açudes públicos. Hoje, é uma forte cadeia produtiva de economia para a região. A tilapicultura, ela tem um atrativo internacional. Só para exemplificar, essa semana, a Venezuela se comunicou com o denox para que ele organizasse, para que o denox organizasse a aquisição de 300 toneladas de tilápia para consumo. Não há, com todos os aquicultores, não há essa produção liberada para exportação, porque toda a produção está comprometida. A fruticultura irrigada, com a operação de experimentos públicos. A cultura do caju, que é muito importante que se chame a atenção disso. Que, para o Nordeste, a figura, a imagem de um cajueiro ou de um fruto de um caju, era uma imagem que se passava da região. Hoje, é preciso que se sentive muito essa questão, porque os cajueiros, o caju, a castanha do caju, é R$ 30,00 o quilo no mercado. Quer dizer, que é uma grande, ela tem um grande poder de produção e renda de pessoas. E ele funciona no Nordeste quase que como escambo. Você cultiva junto às castanhas do chão, e essas castanhas são trocadas por mercadoria nas bodegas. Então, quer dizer, que há um grande potencial no cultivo e na organização dessa cadeia produtiva do caju. É de chamar a atenção também, nessa seca, que os projetos de irrigação do denox, grandes áreas foram plantadas com capim, com sorgo. Deram alimento para o gado. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, porque a gente discute sempre a fruticultura irrigada ou os projetos públicos de irrigação como sendo áreas de exportação, exportando água. Então, acredito que eles podem sim ter um grande potencial no período, principalmente no período de seca, no momento onde a gente possa alterar a pauta de produção, onde a gente diga o que nós queremos e o que nós estamos precisando que seja plantado. Nós tivemos de importar milho de vários estados, tivemos um problema logístico seríssimo. E a questão da área irrigada pode, sim, ser substituída por produtos que estão faltando no mercado, inclusive para a comida do alimento do animal. Continuando as questões das potenciais, investimentos em reuso de água para fins agrícolas. Nós, a tecnologia, precisa avançar, não só na área de pesquisa. Nós precisamos começar a trabalhar reuso de água para fins agrícolas. A desalinização de águas do mar. O mundo inteiro já faz isso. O Centro Médio da Espanha trabalha a questão de dessalinização muito fortemente. Utilização pelas comunidades litorâneas, onde possa substituir essa água, a pressão da água doce. As energias renováveis, a eólica, solar, usina de ondas, todas essas energias precisam ser utilizadas mais fortemente na região. Hoje, nós estamos aplicando de maneira piloto em poços e sistemas simplificados, onde a energia não chegou ainda. Nós estamos utilizando algum tipo de energia alternativa. Aproveitamento de água de chuva em centros urbanos. É preciso que a gente discuta que esse demandante forte do centro urbano precisa contribuir com o uso racional. Precisa saber que tem alguém que precisa dessa água. A questão da incerteza. O dilema dos eventos críticos, o sistema da alerta precoce. É preciso que se discuta que a informação que hoje é dada pelos sistemas de meteorologia, elas não são informações que possa um agricultor possa tomar decisão. Então, é preciso que nós tenhamos, sim, uma estruturação muito forte da questão do avanço tecnológico do nível de previsão climática no Brasil. Fortalecimento institucional dos órgãos de pesquisa. Aí está o exemplo de alguns, mas a gente sabe que precisa disso com recurso, com dinheiro. É hora de discutir a questão da gestão da seca, uma política nacional de convivência com a seca. Eu acho que está na hora. Nós não podemos estar planejando na seca. A gente devia estar planejando quando estava chovendo. Agora, a gente devia estar agindo. Então, nós estamos com um ciclo ao contrário. Essa ação reativa precisa mudar. A questão da responsabilidade do Ministério da Integração. A lei que criou o Ministério da Integração tem como competência legal as ações de combate à seca. Ponto. Só isso. Não diz mais o que fazer, não detalha nada. Então, é uma dificuldade. O Ministério da Integração tem consciência disso e tem formado pensamento crítico para... Eles estão discutindo hoje, desde a semana passada, a questão de uma conferência nacional de convivência com o semiárido, para que possa, sim, a partir das diretrizes da PNDR, tratar a questão da seca como política de Estado. Uma grande contribuição, precisa ser dita, que também tem o CGE, o MCT-CGE, ele tem organizado esse pensamento crítico com relação à problemática e tem guardado informações históricas sobre a seca. Bem, eu vou concluir. Isso aqui é o Ministério da Integração, que hoje trabalha a irrigação, o Água para Todos, o Projeto de São Francisco e essas obras estudantes do PAC. A Defesa Civil entende que a questão da defesa civil tem a ver com desastres naturais. Ele não considera a seca como desastre natural. Então, isso é uma coisa de DNA. E uma fala do senador Inácio Arruda, que eu vou mostrar para vocês, uma revista comemorativa do Denox, é uma revista Conviver, onde tem esse texto que ele explica exatamente essa questão tecnológica. Eu acho interessante que isso seja incorporado à discussão da audiência. E eu mostrar para vocês um livro bem amarelinho, que chama Plano de Desenvolvimento Hidroagrícola do Nordeste, 1969-1973. Confirma só o que o doutor Paz Ladi está dizendo. Estudo tem muito, as bibliotecas estão cheias e precisa que se abra e se traga a realidade e atualize essas questões. Obrigada.